Olá pessoal, tudo bom? Você sabia que aqui na Drogaria Kobayashi você encontra milhares de produtos para a sua saúde e também para a sua beleza? Mas como escolher o melhor produto para você? Como usar? Aqui na Drogaria Kobayashi os nossos profissionais vão te ajudar com as melhores dicas. Se liga aí no vídeo. Eu e a Thalia estamos aqui namorando esse display de maquiagens da Vult. Thalia, eu estou apaixonada por esse iluminador. A gente tem dois tipos de iluminadores, para peles morenas e esse que é para o seu tom de pele, tom de peles claras. Ele dá uma boa levantada no olhar porque você vai passar nessa área aqui, ele dá um ar de saúde no rosto e ele finaliza muito bem a maquiagem. Então esse daqui serve para mim, né? Sim, vai ficar ótimo você. O que você passou nesses cílios seus que estão incríveis? Eu tenho meu segredo, que é essa máscara de cílios da Vult, que ela é própria para dar volume. E tem também essa alongadora, que é essa azulzinha aqui. Esse daqui tem um efeito de cílios postiço, né? Isso. Efeito de cílios postiço, aquele up no olhar. A Pantene está com uma edição limitada de hidratação que você encontra aqui na Drogaria Kobayashi. Tamiris, o que essa linha tem de diferente? Ela é livre de sal, ela proporciona maior hidratação, né? Tem fator solar, que protege dos raios UV. E serve para todo tipo de cabelo? Ela tem para vários tipos de cabelo, cacheado, liso, restauração. É um produto de excelente qualidade. E aqui na Drogaria Kobayashi, você encontra a fralda Hipopó Baby. As fraldas Hipopó, elas possuem formato anatômico, que proporciona maior conforto ao bebê. Tem 10 horas de proteção e possui um fecho mágico também, que não vai cola. Então o bebê fica bem mais confortável. Olha que interessante. Fica a dica. Fralda Hipopó Baby é aqui na Drogaria Kobayashi. E a doutora Rose tem outra dica aqui pra gente, que é essa balança, né doutora? As balanças multilaser, além dela ter um design super moderno, tem um ano de garantia e uma capacidade de pesagem de até 180 quilos. Sem contar o preço, gente. Tá imperdível. Tem que vir conferir. A Moves tem uma linha completa de suplementos aqui na Drogaria Kobayashi. E eu fiquei curiosa pra saber como esse suplemento de pitaya age no nosso corpo. Pitaya é um suplemento a base de vitaminas A, C, E, minerais e cromo. O gel, né, ele serve pra ajudar na imunidade, aumentar a imunidade, pra evitar que a pessoa fique doente com frequência. A dica agora é pra você atleta ou pra você que sofre com dores musculares. Esse gel, ele é composto de 20 ervas, um produto anti-inflamatório, né, que a pessoa chega, toma um banho, passa na região desejada e auxilia no tratamento. Esse gel esfria a pele, depois esquenta. Isso faz com que a musculatura relaxe e auxilia nas dores. E agora a gente vai falar da Supermax, que é uma linha de lâminas e aparelhos de barbear para peles sensíveis. É isso mesmo. A Supermax, ela é uma linha totalmente voltada para peles sensíveis. Eu tenho ela para homens e para mulheres também. Ela possui três lâminas, que ajudam também na depilação, e possuem duas fitas, que possuem aloe vera e vitamina E, que ajudam na hidratação da pele sensível. Então pode usar sem medo de ficar com aquelas bolinhas. Exatamente, sem medo. E aí, gostou dessas dicas? Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, a nossa equipe vai te responder. Até a próxima!